Acompanhando a movimentação nacional, os moradores de Foz também foram às ruas no último domingo para protestar contra a corrupção. A concentração começou às 9 horas da manhã na Praça do Mitre, no centro da cidade. De lá, os manifestantes seguiram em passeata pelas principais ruas de Foz do Iguaçu e terminaram o protesto perto do meio-dia, na Praça da Paz, que fica na terceira pista da Avenida JK. Lá, cantaram o hino nacional e soltaram balões nas cores verde e amarelo. Os organizadores do protesto disseram que 15 mil moradores de Foz participaram do ato. De acordo com a polícia militar, foram 7 mil. Além de pedir o impeachment da presidente Dilma, os participantes também declararam apoio ao juiz Sérgio Moro, que comanda as investigações da Operação Lava Jato, e pediram a prisão do ex-presidente Lula. Por telefone, um dos organizadores disse que o protesto não é contra o PT, mas sim contra a corrupção. A população mostrou toda sua indignação, toda com a solidariedade. Tivemos pessoas de esquerda protestando contra a corrupção. O movimento, como já disse, é totalmente apolítico. Protestando contra desmando, contra corrupção e não contra partido A ou partido B. Transcorreu tudo dentro da normalidade. O povo realmente gritando na rua que quer uma mudança. E estamos prontos. Tomara que a próxima seja a comemoração que o nosso país tenha tomado o rumo, esteja no caminho certo. Segundo a polícia, não foram registradas brigas nem agressões durante a manifestação em Foz. Por telefone, o diretório estadual do Partido dos Trabalhadores disse que não vai se manifestar sobre o protesto do último domingo. A assessoria apenas reiterou o convite para a manifestação do dia 18 de março, que vai ser na sexta-feira, na Praça da Bíblia, aqui em Foz, às 5 da tarde. O ato vai ser em defesa da presidente Dilma, do ex-presidente Lula, contra o golpe e também por mudanças na economia, dizem os organizadores. Os representantes do PT em Foz do Iguaçu não atenderam as nossas ligações.